Música Morena use seu batom vermelho E olhe no espelho como fica bem Põe aquele bonito vestido de gita Não esqueça a fita vermelha também Eu tô contente e já estou rindo à toa Te quero de patroa pro ano que vem E vou descer a serra, te levo morena Depois vou pro norte e te levo também E vou descer a serra, te levo morena Depois vou pro norte e te levo também Olá amigos, vamos a mais uma videoaula Hoje vou fazer a videoaula da música Caminhoneiro Apaixonado do Terceira Dimensão É um shot muito bonito, né? Que pode tocar nos bailes até hoje Que é uma música muito bem conhecida E uma música que tem um embalo muito legal Ok? Então vamos à videoaula de hoje Ok A videoaula desta música Feita aqui no tom de Dó Maior É bem tranquilo, tá? Bem fácil de tocar ela Bem simples, tá? Então vou fazer ela bem lentinha aqui Oh Vamos lá Cora Cora E aí Ok, bem fácil, né? Percebe que ele sempre trabalha nessas três teclas, né? Mas quando ele muda, que ele muda para o Sol, esse dedo de cá vem para cá também, tá? Dá a sensação que fica tudo no mesmo, mas não, ele muda esse aqui. O que faz a diferença é essa mudança, né? Então a mão esquerda aqui, mão esquerda, Dó e Sol. Começa no Dó, né? Sol. Dó. Sol. Dó. Ok, tranquilo? Então essa é a videoaula de hoje.